Música Meu Deus Música 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 Fica lá dentro dos outros, fica lá, não sai da nuvem? Meu Deus! Ai, meu Deus! E a gente vai até a cena! Meu Deus! Meu Deus! Ai! Ó, ó, caça pra gente! Gente! Ai, meu Deus do céu! Menina, está tudo queimado! Será que sai? Nossa, ela está toda queimada! Ai, meu Deus! Não, não, não... Não, não, não.